e vamos para o próximo aqui galera pode mandar mais aí manda ver aí a botou aqui a suspensão dianteira do meu s10 tem folga eu apertei mas não resolveu tem alguma dica acho que depende né da onde é a folga né mano a minha dica é levar para o manuel ver e eu especialista nisso é o traçado o cara é fera estrutura foi eu só então manda ver leva para ele aí que vai resolver mas assim de fato é principalmente tratando de força no teu caso é o s10 não tem muito jeito né a gente vai tentando tirar folga mas eles vão dando folga e isso é geral eu achei de qualquer veículo até caso você vai ter que tem apertar alguns parafusos enfim fazer calibragem fazer enfim de com várias coisas que quando você tem um veículo em movimento você tem trepidação você tem tudo isso tudo é calor trepidação movimento tudo isso é é vilão né quando a gente fala de aperto e tudo mais então então no caso aí é ou você fazer alguma adaptação mas depende de qual adaptação da onde é a folga né e também você é apertar sempre você está sempre conferindo ali é uma dica muito importante que o traçado sempre fala para os clientes se você não sabe qual parafuso apertar pesquisa antes porque se você sair arrochando todos os parafusos da suspensão não vai conseguir trabalhar a suspensão foi feita para trabalhar ela é você não pode arrochar todos os parafusos tem que saber qual você aperta com você não aperta e também não use o que taxa em todos os parafusos em parafuso que você pode usar parafuso que você não pode usar tá então tenta entender um pouco mais sobre isso converse com quem entende tá não não sai apertando qualquer parafuso e saber o que tem o que tá fazendo show show é realmente uma boa dica e aí